Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Helt, bem-vindo a mais um vídeo de GTA V E hoje eu vou ensinar pra vocês como que rebaixa o seu carro mais do que ele já tá rebaixado No caso aqui eu peguei o Benchi, que é um carro já bem baixo, como vocês podem ver aqui, ó Vou mostrar pra vocês, ó, tá vendo? Ele é um carro bem baixo Porém, deixa eu tirar do modo passivo aqui que eu coloquei Rapidinho Sai, 7 segundos Bom, é um carro bem baixo, esse modo aqui é bem prático pra você rebaixar o carro E ele rebaixa mais do que o carro já é rebaixado E o que você pode rebaixar na Los Santos Customs Deixa eu pegar aqui a arma Não De preferência peguem, tipo, metralhadora, com silenciador Porque, tipo, pode ajudar a polícia O que você vai fazer? Tá vendo ali no canto, ó, você vai Deixa eu desligar essa luz Aqui, ó Você vai atirar no eixo do carro, ó, tá vendo? Você vai dar uns tirinho de leve aqui bem nesse meio Aí você vai atirando Olha, ele já tá baixando, tá vendo? Calma aí Ó, já tá bem mais baixo Se você olhar aqui, ó O pneu dele já tá quase dentro da lataria, tá vendo? Vou mostrar aqui do outro lado pra vocês Olha só aqui Ó Aqui, ó Olha só como tá o pneu, ó Ele não tá dentro da lataria Tá diferente Quer ver, ó Vou Fazer aqui também Beleza Beleza Agora Você entra no seu carro Bom Tirar a música pra não dar problema, né? Flag, né? Bom, ó O carro fica bem mais baixo mesmo Tá vendo, ó Fica lá dentro da roda Tem alguns que chegam a bugar a roda pra fora Tem alguns que fazem na parte de trás também Só que é mais difícil E pode explodir o carro E aqui fica mais difícil O Benchy, ele é um carro que você não pode fazer atrás E a Kombi também Você não pode fazer atrás Que seria o Beth Surfer, né? Porque eles não suportam E eu estourei o pneu de trás do carro sem querer, né? Mas eu não ia atirando de trás Eu já tinha estourado antes Eu tava tentando fazer o de trás E o de trás sempre vai furar Ou vai explodir o carro Do Benchy Do Benchy não dá Do Beth Surfer também E tem uns outros carros Provavelmente que também não devem dar Só que eu não olhei todos ainda Eu vou fazendo aqui sempre Mas é um bom jeito de você poder Deixar o seu carro legal, né? Tipo, bem mais baixo E dar um rolê por Los Santos É que o seu carro vai baixo Mas, bom, muito obrigado Valeu e até a próxima Fui! E aí E aí